Paz e amor, tá vendo, pessoal? Peace and love. Paz e amor. Olha lá, gente, D30, ó. Aqui, ó, D30. Vamos agora a salavíba da American Airlines. Graças a Deus, a admirar os clubes. E chegamos, então... Ela em cima, ó. É, ela em cima, ó. Vamos lá. Olha lá, ó. Flight Lounge, ó. Flight Lounge a mirar os clubes. Olha lá, pessoal. Ó, pessoal, aqui é o espaço da Flush Lounge, ó. Vamos? Nossa, tamanho de salavíba, né? É. Tamanho enorme, né? Enorme. Muito grande aqui. Nossa, isso aqui... Aqui, será que é a First Clare? Tem outro espaço ainda. Aqui é a First Clare. Nossa, aqui é muita gente. Ah, não. Flush. Ah, aqui é o espaço dela, espaço, ó. Dini. Aqui é o espaço, pessoal. Que sete a porta. Aqui, pessoal, você viu que a Levonóis dentro do espaço, de um espaço... É o melhor espaço. Vocês viram o tamanho da sala? Que coisa doida, né? Realmente, é uma coisa, assim, fora do comum. É, coisa de hip mesmo. E você observa que aqui é o kit do espaço da First Class, dentro do espaço First Class. Então, ó, Cedrinha, a gente tá dentro do espaço da First Class pra First Class. Então, ó lá. Só tem uma, duas, três, quatro pessoas. Eu, Jean, cinco, Edinho, seis. No espaço, tá? Muito, realmente, exclusivo mesmo. Esse espaço aqui, é importante falar que dentro de um lounge tem outro lounge, porque é essa bateria internacional pra primeira classe. Lá fora, são as primeiras classes, mas nacional, dentro dos Estados Unidos. Por isso, atenduco. A gente vai ter agora, como se fosse um restaurante exclusivo para a primeira classe. Aqui, eles têm um menu que a gente pode escolher, que o chefe vai preparar pra gente. Isso, tá? Então, pra vocês entenderem. Aí, dê a internet pra nós grátis aqui. É, bom ambiente. Tá vendo? É, todos os tipos de bebidas. Olha que maravilha. Tá vendo? Ó, pessoal. O carnápio. O luxo do luxo. Certo, né? Agora é pra cá, ó. Vem, vem, vem. Ó, pessoal. Aqui é a sala VIP. Ai, que delícia. Olha. Tá mais gostoso que lá, Éder. Olha isso. Olha que delícia. Muito mais gostoso, Éder. Olha. Olha, gente. A sala VIP tá aqui é mais gostosa que a nossa lá. Olha que delícia. Ah, né? Eu vou comer aqui, viu? Não vou comer lá na... Olha aqui. É muito mais gostoso que a nossa. Tá vendo? O Jean gostou? O Jean adorou. Olha, tá vendo? Essa é a sala VIP da American Airlines. Executiva First Class. Tá, ó. E ali, nós estávamos ali, ó. Naquela... Flishing, tá vendo? Aqui, ó. Estávamos ali. Aqui, ó. É saladas. Aqui, Éder. 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 Tá vendo? Tudo isso daqui é a sala da American Airlines, tá? Muito grande. É a primeira classe, tá? Pra vocês aqui. E pra acessar a sala aqui da American Airlines, pessoal, basta você estar viajando aqui de primeira classe, tá? E você tem acesso a esse espaço exclusivo da primeira classe aqui. Só que nós estávamos dentro daquele outro espaço ali, ó. Olha lá. Esse é o espaço que eu estava aqui dentro. Tudo isso aqui é a primeira classe internacional. Pessoal, tá? E aqui é a primeira classe pra voo internacional dos Estados Unidos, tá? Ó. Essa é a visão que nós temos, tá bom? Pessoal, tudo bom? Eu tô aqui na sala VIP da American Airlines. Aquela primeira sala que eu falei pra vocês, que não é o nosso espaço, né? Pois bem. Nós viemos aqui e falamos assim, ó. A gente gostaria de conhecer a sala, mesmo sendo primeira classe. E de novo, eles falaram. Vocês, em primeira classe, tem sala diferenciada. Essa sala não é pra vocês. Eu falei, não, a gente quer entrar aqui mesmo assim. É, realmente. A sala é simples, mas eu achei bonita. Gostei. Gostei, top. Peguei tranquilamente aqui o tempo todo. Tá? Agora, a alimentação eu não gostei não. Vou mostrar pra vocês. Eles estão dando esses docinhos aqui. Você pode ir lá e encher o copinho. Não curtir muito. Vaca o que? Copa o que? Vaca mole, ó. Guaca mole. Tá vendo? Aí nós temos aqui de bebida uma Fanta. Temos outra Fanta, um cafezinho, uma Coca-Cola Zero, uma Guaca Mole e uma cortesia Master Car City Advantage. Executivo World Elite Master of Car. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar aqui. Aqui é uma máquina que você faz, é tudo touch. Você escolhe, pega o gelo e aperta aqui. Cai o refrigerante. Chás, tá, ó. Chás. Aí aqui nós temos saladas, ó. Não gostei muito não. Quentes, tá, ó. Quentes. Brócolis. Ó lá. Glows. Aí tem café, espresso. Ó. E os docinhos que eu falei pra vocês. E amendoins, ó. Salgadinhas lá. Búfalo. Frutas. Ó que maravilha. Né? Leite. Isso aqui é leite, pessoal. Pra vocês verem. Aí ali, ó. A Mastercar City World Elite. Espaço de... Um banheiro. Ele estaria. Olha o espaço. Tamanho. Olha o Starbucks. O negócio. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Olha pessoal, o doce que é de inquirinha. Se inscreva no canal. Olha pessoal, essas aqui são as parceiras do One World, tá vendo aqui ó, e aqui você teria o cartão deles do City, World Elite, né ó, é como se fosse o Mastercard Black nosso, promoção de 60 mil milhas, tá ó, e aqui você pode pedir na sala VIP o cartão também, no caso queira, ó, e aqui você vê a escada pra subir lá, que bonito, a sala é muito bonita, tá pessoal, a sala é muito bonita, America Airlines, aqui é o espaço pra vocês verem, e aqui nós vamos sair pra sala Centurion, tá, sala Centurion do America Express, tá ó, ó, esse Flash Chip Lounge é somente pra executiva mesmo, tá, e a sala executiva, é, você vai ter lá o espaço Flash Chip Lounge, pra você que vai viajar pra fora do país. E aí 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 E aí